Por favor, dança a aula. Eu acho que seja o nome do Senhor. Eu acho que seja o nome do Senhor. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido, Pessoal bem comandante o peso da cruz, Me ajuda a chegar ao meu lar, Tô medido, Sem ti não consigo viver, Meu Jesus. Vem mais que as flores esperam, Vem o baio, Vem mais que o perdido espera se encontrar, Vem mais que o filho espera, A mãe querida, Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido, Pessoal bem comandante o peso da cruz, Me ajuda a chegar ao meu lar Prometido Sem ti não consigo viver Meu Jesus Oh, meu Jesus